O caráter do jogo é completamente diferente, a exigência do jogo, até em nível de atenção, é completamente diferente. Se você cochilar, Palmeiras abre rapidinho e resolve a parada. Então, nesse aspecto motivacional, acho que o próprio jogo puxa pra cima. Taticamente falando, o que esse Atlético, o Atlético principal, o titular, mas que também tem impacto nas escolhas de hoje. O que o Atlético tem que evoluir, tem que melhorar, pra poder jogar contra esse Palmeiras e sair com a classificação no meio de semana? Ô Cirilo, o jogo de quarta-feira, ele vai ser bem diferente do jogo de hoje, inclusive taticamente, porque lá o Palmeiras é que deve pressionar o Galo, né? Desde o início. Não acho que o Atlético vai ser apenas reativo, o Atlético precisa jogar também e até surpreender um pouco o Palmeiras. Algumas vezes alternando uma marcação alta, pressão na saída de bola da equipe paulista, mas taticamente vai ser um jogo bem diferente do jogo daqui. Hoje a gente teve um furacão esperando o Galo e tendo um contra-ataque com muita velocidade. É o que o Palmeiras faz muito bem, mas jogando em casa, o Palmeiras propõe mais o jogo e o time do Palmeiras evoluiu muito nesse ano. O do ano passado era um time que, de forma reativa, era muito bom, mas quando tinha a bola, tinha muita dificuldade. Deste ano, o Palmeiras é melhor do que o do ano passado. Agora, o que com toda sinceridade eu acho que o Cuca vai ter que rever é a situação do Natan. Porque, olha, o que ficou marcado... Eu ia te perguntar, Léo, porque aqui meu WhatsApp é só Natan. Torcedor na pronca com o Natan. É porque são os três gols, ele estava presente no lance, né? O primeiro gol do Vitor Roque, o Roque fez o que quis, né? O primeiro gol do Vitor Roque... O Roque estava em possidente, o Natan por iente. Sabe o que vai virar... Hoje os memes dominam, né? Mas o atleticano mais antigo vai se lembrar, inclusive, quando o Ronaldinho fez com o Canaques aqui. E aí, isso ficou marcado na história. O Canaques, o zagueiro que tomou os entortados do Ronaldinho. Pô, o Natan... O que o Vitor Roque... Ele deixou o Natan sem pai nem mãe no primeiro gol do Atlético Paranaense. Sem pai nem mãe. Depois do segundo gol, é muito mérito do Roque, de velocidade. Mas se o Natan está lá porque ele tem mais velocidade e não está conseguindo chegar, E o terceiro, o Alex Santana, quando sai daqui da intermediária, o Natan vai dar o bote nele. Mas aquele bote, sabe? O Everton Guimarães é que tem nome para isso tudo. Mas um bote curto... Pô, levanta o parte, o cara no meio só. Mata, toma um cartão amarelo e boa, ia acabar o jogo. Então, o Natan falhou demais hoje. Não é o único responsável, não é tiro o Natan e está tudo certo. Mas eu, inclusive, sempre defendi ele muito. O Everton vai acabar comigo amanhã no Natum Bate Bola, Porque ele já queria o Igor Rabelo no time. Eu acho que para quarta-feira, o Rabelo tem que jogar.